Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição. Todos nós sabemos que os videogames tem muitas lendas e mitos, né? E segredos que são contados ao longo das eras E um monte de coisa que por muitas vezes é inventada Ou por muitas vezes é um mistério que realmente foi jogado no ar E ninguém conseguiu resolver até hoje Mas pra piorar a situação dos curiosos Existem muitas pessoas que recriam esses mitos e essas lendas em mods pros jogos Só que aí eles postam na internet como se fosse um negócio de verdade E todo mundo acaba acreditando e caindo na ladainha do mod Vou citar um exemplo famoso que não se encaixa nos três colocados aqui do vídeo Por exemplo, a Lara Croft pelada Havia lendas urbanas de que dava pra ver ela pelada E quando a internet começou a se popularizar, né? Com fóruns e com vídeos no YouTube, por exemplo Quem começou a usar mod no PC Começou a fazer uns mods aí de Lara pelada nos Tomb Raider E começou a colocar na internet E a galera começou a acreditar que aquilo era verdade Que a lenda era verdade Mas, por trás de tudo isso, eram apenas modificações feitas nos jogos E indo nessa direção, eu vou falar hoje de três modificações Três mods que enganou todo mundo, velho Realmente, você deve ter caído nesse mod Ou pelo menos quase caiu na ladainha dele Então já aproveita e se inscreve aí no canal Aqui não tem mentira, aqui não tem ladainha Já clica no se inscrever Pois são dois vídeos todo dia e você não vai se arrepender E deixa aquele like pra ajudar Bora pros mod Vamos começar com o exemplo da capa deste vídeo Já que o tal do Aerobrine começou como uma lenda em Minecraft Depois parece que virou verdade E aí todo mundo descobriu que era só farsa, só zoeira Pois havia saído na época uma lenda, uma creepypasta ou algo assim De que um jogador havia descoberto uma outra versão dele dentro do jogo E quanto mais ele tentava procurar essa versão Essa versão fugia dele E depois mandou uma mensagem pra ele Falando pra ele parar de fazer aquilo E no nome dessa mensagem estava Aerobrine Daí todo mundo começou a pensar que esse Aerobrine seria algum ser oculto do jogo Que dava pra invocar ele de alguma forma Fazer ele aparecer Até mesmo o criador do Minecraft, o Notch Entrou nessa zoeira E começou a falar que se você fizesse ações ruins no jogo Como matar os animais, jogando eles na larva e tal Era capaz do tal Aerobrine aparecer Pra fazer você pagar pelos seus pecados É uma doideira E essa lenda foi ficando cada vez mais forte Porque a própria Mojang, a desenvolvedora do jogo Fazia atualizações aí, zoando né Tipo, nas atualizações iam lá No resumo do que atualizou Tipo, remover Aerobrine, tá ligado? E coisas assim Só que o auge dessas intrigas Foi quando começou a aparecer no YouTube Vários vídeos de YouTubers encontrando esse tal de Aerobrine Sendo mortos por ele Ou ele aparecendo de relance Ou às vezes até como alguém do lado dele de boa Tipo, aparecia do nada E as pessoas sempre caindo na lenda do Aerobrine Que ele era de verdade e tal Tinha até teoria de que o Aerobrine era o nome do irmão falecido de Notch Sendo que o Notch nem tem irmão, tá ligado? Pelo menos nenhum falecido, né? E no final, o que começou como uma creepypasta Virou um mod Os caras começaram a incluir o Aerobrine Como uma modificação no jogo Como um inimigo novo Apenas um inimigo que te seguia, por exemplo No estilo de Slender, podemos assim dizer E o personagem ficou famoso pra caramba Tem várias artes e animações de Minecraft aí Com o Aerobrine Enfim, esse é um caso onde temos uma lenda Um mito que se transformou em mod E enganou geral E você, já chegou a acreditar na existência De verdade mesmo do Aerobrine? Comenta aí Agora nós vamos pra GTA Pois o segundo colocado nessa lista Traz o GTA San Andreas Que embora ele tenha muitos mitos e lendas Que nunca foram provados Pelo menos a maioria deles Um enganou geral, cara Justamente por causa de um mod muito bem feito Pois vocês sabem que no começo do jogo CJ vai no funeral de sua mãe A mãe dele faleceu E por isso ele voltou pra Grove Street Pro funeral dela E haviam lendas de que você poderia ver a alma da mãe dele pelo jogo Mas exatamente dentro da própria casa Se você fizesse algumas ações E entrasse na casa de noite Sei lá, meia noite Uma hora da manhã A mãe dele ia aparecer andando pela casa Embora várias imagens fakes fossem divulgadas na internet e tal Começaram a aparecer alguns vídeos Da mãe dele realmente andando pela casa Um vulto dela descendo as escadas E indo até a porta, né? Indo embora Depois de você performar várias ações ali Sei lá, correr pra cá, correr pra lá Olhar pra foto dela Esperar da meia noite Quando você chegava perto ali da escada A mãe dele aparecia Muita gente foi enganada Porque isso aí na verdade era um mod Um cara que criou um mod muito bem feito Que realmente dava essa impressão aí De ser um vulto passando Depois começaram a criar mais mods zoeiros Com a mãe dele De que dá pra sair dando porrada nela, tá ligado? Ela vem te matar e tal Mas enfim Que esse mod enganou geral Com certeza ele enganou Até porque todo mundo sempre ficou intrigado Com os segredos e mistérios de GTA San Andreas Tem gente, por exemplo, que acha de verdade Que até hoje que existe sim o pé grande, cara E não, né? Mas enfim A mãe do CJ enganou geral E você? Caiu nessa? Pra finalizarmos Nós também temos GTA E esse aqui pegou muita gente de surpresa E é um dos mais recentes aqui da lista, né? Pois GTA V Também veio com vários segredos e mistérios E um que teve muita gente se encucando com isso Era de que o jogo não tinha um jetpack E todo mundo esperava que ele tivesse, né? Já que o jogo volta a se passar em Los Santos e tal Por que não ter um jetpack assim como no GTA San Andreas? Até que certo dia um youtuber, acho que americano Chamado Jim Bolt Um negócio assim, o nome dele Ele postou um vídeo ensinando como achar o jetpack E como usá-lo E esse vídeo foi muito bem feito Porque ele falava que após algumas ações Que você performasse O jetpack ia aparecer em uma garagem Aí era só você ir até lá e pegar E ele fez isso, tá ligado? Ele pegou o jetpack e saiu voando Mas o jeito que o personagem voava Era um tanto estranho demais Não parecia que ele tava usando um jetpack Isso ficou ainda mais doideira pra galera Porque em 2013 ainda não tinha GTA pra PC Então muitos duvidaram que aquilo seria um mod Afinal, tudo que é mod que sai assim É pra PC E GTA V de PC saiu só em 2014 Sendo que o vídeo, como eu disse Foi postado em 2013 Só que depois de um tempo Todo mundo descobriu que aquilo nem sequer era um mod Que aquilo na verdade Era uma edição de vídeo Por exemplo O carinha voando não era um tanto esquisito O que que o youtuber fez? Ele filmou o carinha caindo De algum prédio, de algum helicóptero E depois rebobinou Fez passar ao contrário Pra fazer de conta que ele tava subindo Por isso que essa subida dele Esse controle que ele tinha sobre o jetpack Era bem estranho Porque na verdade Era o carinha caindo ao contrário Ele adicionou o jetpack ali Através de edição de vídeo Tá Cidão, mas isso aí Não é mod então É uma edição de vídeo Por que tá nessa lista aqui? Bom, porque Depois de um tempo Depois do GTA ter sido lançado pra PC Saíram vários mods de jetpack pro jogo E algumas pessoas ainda assim Foram enganadas com isso Embora pra hoje em dia Pra esse tipo de coisa A gente tá muito mais calejado, né? E tem gente que acredita Que existe jetpack no GTA até hoje E às vezes até procura nos consoles do negócio Sendo que só tem na versão de PC Porque foi colocado lá por outros jogadores E você, caiu na farsa do jetpack do GTA V? Comenta aí Então esses são três modificações insanas Que enganou gente pra caramba Eu fiquei ali pelo menos enganado Por um bom tempo Com a mãe do CJ E com o jetpack falso aí E você? Foi enganado por alguma dessas três aí? Foi enganado pelo Eurobrine Ou por mais algum Uma desses mods? E tem algum mod que enganou geral Que eu esqueci de pôr aqui? Comenta, tá certo? Inscreva-se no canal São dois vídeos todo dia Você não vai se arrepender E deixa o like pra ajudar Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Cidão do Game Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço